Eu acho que o pessoal que é dentro do cristianismo também tem que entender e começar a pensar mais nos ensinamentos de fato de Cristo ali e não pegar a Bíblia como uma única e exclusiva verdade. Sim. Sabe? Porque senão, velho, tem muita coisa que a gente vai ver diferente. Como eu já falei aqui, falaram e é uma coisa que é verdade. O Deus do Velho Testamento é muito diferente do Deus do Novo Testamento. Tem muitas incogruências na Bíblia. Tem coisa que não é aceitável hoje em dia vocês fazerem. É uma coisa que não cabe mais nos dias de hoje porque a sociedade foi evoluindo. E assim, existe também a grande deturpação. E a deturpação, assim como a Bíblia, é feita pelo homem. Sim. E aí fizeram o que fizeram dentro das religiões de matriz afro. É obviamente que isso aí é uma coisa que sempre teve esse preconceito, principalmente por conta de questão racial. E depois, não dá pra negar que a Igreja Universal teve uma parcela muito grande nisso. Eu lembro que minha mãe tinha até um livro... O Neopentecostal Brasileiro. Era um livro de cada... O Neopentecostal Brasileiro. Não, mas a Universal, ela puxou... Elas fizeram um bom trabalho, digamos assim. Puxou... Foi ela que trouxe muita gente. Pra demonizar as culturas dos outros. Aí você pega, minha mãe tinha um livro, não lembro o nome do livro, mas era um livro preto. Que era do Edirão Macedo. E tinha foto, parecia de umas imagens na capa. E falava, não lembro o que era. Mas era demonizando mesmo. Não lembro o nome do livro. Um dos bispos chutou a imagem da... Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, né? Ele chutou. Ele deu um chutinho lá. É, foi tipo mostrando... Fizou até uma sátira. É, foi tipo mostrando... Isso aqui é... É, que é normal. Uma imagem. Que é o modo operantes com todas as outras religiões, é assim. Mas eu vou falar pra vocês, né? Antes de entrar pra Quimbanda, nesse período que eu estudava Goés, que eu estudava as coisas de uma maneira mais particular, eu falei que eu me associei com algumas ordens iniciáticas. E uma delas, ela tinha uma profunda conexão com o cristianismo esotérico. Então eu estudei muito o cristianismo esotérico. Como é que é o cristianismo esotérico? O cristianismo esotérico, dentro assim, pra resumir, eles acreditam que o grande... A grande sacada do cristianismo, na verdade, não é você adorar a Jesus Cristo como algo que está exterior a você, mas é despertar o Cristo no seu próprio coração. Legal. Tá, então eles acreditam que tudo aquelas... O que tem na Bíblia, especialmente do Novo Testamento, é uma história inspiradora e simbólica para fazer com que seus fiéis se comportem igual ao Cristo e despertem o Cristo em seu coração. Então é um método de treinamento deles, digamos assim. É um método iniciático. Que eles querem despertar esse Cristo no coração e se tornar tal qual o Cristo. Avatares das boas novas da Terra. Tá? Então eles têm todo um estudo pra fazer isso. Dá um estudo muito minucioso de hermenêutica, estudo de religiões comparadas, estudo de cabalá, né? Então quem se aprofunda muito em qualquer sistema religioso vai encontrar algumas respostas. Algumas respostas, talvez não aquela resposta universal que a gente estava falando no começo, mas resposta que faz sentido pra você. E no final o que importa é isso, né? Porque como a gente tem uma vida limitada aqui, uma vida física limitada, pelo menos o pouco que você vai viver nessa realidade, ela tem que fazer um certo sentido pra você. Então talvez a grande verdade da religião é que ela não precisa ter uma verdade absoluta pra todo mundo. Mas o pouco de verdade que ela tem dá significância à sua vida. E talvez é isso que importe. Porque vamos supor que não exista nada lá. Pelo menos você se divertiu no processo e você fez alguma coisa que você vai falar puta, morri e valeu a pena. Mas vamos supor que eu tô certo e você vai chegar lá no inferno, no cruzeiro, tal. Mas aí no julgamento você não será julgado na mesma medida do que o outro que sabia da coisa e fez errado. Você vai falar pra Deus lá e fala, pô, eu não sabia porra nenhuma. Você não me deu o manual? Você quer que eu faça o quê? Entendeu? Eu fui me virando. E se for o Deus do amor, como eles falam, o cara vai falar, tá, mas a gente nem quer também esse Deus do amor deles aí, tá? Mas enfim. Aí voltando ao esquema. Então tem todo um conhecimento esotérico em cima. Então tanto que muitas coisas que eu aprendi de astrologia e de cabalá veio dessa visão católica, tá? Então assim, eu não sou totalmente avesso a certas práticas do catolicismo e do cristianismo. Porque o catolicismo, especialmente o cópita lá, os caras tinham um grande processo de meditação, por exemplo, que era muitas vezes equivalente às religiões orientais. Mas todas essas informações foram se perdendo. Então é uma simplificação que a mente humana, e é isso que a gente chama de falso deus na Quimbana. O falso deus é uma idolatração, idolatria, na verdade, que a mente humana faz sobre certos conceitos. Então a mente humana vai se travando, fazendo aquela idolatria, e tudo que está fora daquilo, automaticamente ela descarta. E ela cria um falso deus, que a gente fala, uma falsa ilusão. Ele está cultuando uma ilusão. E não está cultuando a realidade do culto, nem da própria religião. Porque se você chegar para as pessoas e falar assim, mas você realmente leu a Bíblia? Para a maioria dos cristãos, a resposta é não. Não leu a Bíblia. E se leu a Bíblia, você sabia que existem outras traduções da Bíblia aqui? Existem livros que não estão na tua Bíblia, que estão em outra. Sim. Então assim, você realmente sabe? Porque se você for parar para pensar o Velho Testamento que você falou, qual que é a mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento? O deus anterior matava, ele punia, e no posterior... Ele era mais vincente do Correio. Ele era mais vincente do Correio, mas tinha o diabo, né? E sabe por que ele era assim? Achei um opositor, né? Porque o primeiro deus é o mesmo deus, só que o que mudou foi a consciência humana. Na época que aqueles livros foram escritos, foram escritos por tribos nômades e guerreiros do deserto, onde eles estavam lutando por recursos naturais. Então, uma tribo guerreira, ela vai cultuar o quê? Ela vai cultuar o deus da guerra. A guerra é importante para ela. Então, para ele dominar aquele cenário, ali, o deus de Israel teria que ser um deus guerreiro. Quando os hebreus entraram em contato com outras civilizações, eles começaram a ver que tinham outras maneiras de viver. Então, quando os caras entraram, por exemplo, em contato, os judeus entraram em contato com os romanos, eles viram uma civilização com outro tipo de sofisticação. Aí você fala, pô, não, tem outras maneiras de viver, a gente não precisa ficar se matando por um pedaço de água aqui. E aí foi mudando a concepção. Quando Roma dominou aquilo lá, Roma impôs seu comportamento para todos que estavam ali. E esse comportamento romano, muitas vezes, não batia com o que estava escrito na Bíblia dos caras. E aí foi a adaptação, surgiu o Novo Testamento, surgiram religiosos, estudantes, independente, não vou nem entrar no mérito se Cristo existiu ou não, mas existia um cara lá que falou, não, eu não vim aqui para acabar com a lei anterior, eu vim para dar uma adaptada ali e tal, porque a humanidade mudou, entendeu? A humanidade estava precisando de outro tipo de concepção religiosa. O que eu penso sobre esse lance de Jesus é que, assim, ele viveu ali num pedaço do Oriente Médio ali, né? E, poxa, hoje a gente tem formação imediata. Sim. Mas naquela época não. Então, Jesus se apresentou para o mundo muito lentamente, né? Sim. Nos livros mesmo. Porque muita gente não conheceu Jesus. Mas aí quando o cristianismo parte para a Europa, é um lugar que tem recurso para poder disseminá-lo. É, o que o cristianismo fez? Ele não inventou o monoteísmo, né? O monoteísmo já existia, né? Mas ele exportou isso, né? Ele exportou. Tem até um imperador, eu não lembro qual imperador que é, o imperador romano. Ele falava a seguinte frase. Se você domina um rei, você domina o reino. Se você domina o imperador, você domina o império. Mas se você domina a religião, você domina o mundo todo. Entendeu? Se você domina um rei, você tem um apelo aí regional. Se você domina o império, você tem um apelo continental. Agora, o papa, ele tem um apelo mundial. Entendeu? Como as três grandes religiões monoteístas do planeta, elas não são consideradas as únicas religiões à toa. Porque elas dominaram mesmo e destruíram todas as outras. O ateliê estilo X fala uma coisa que a gente já falou aqui bastante. E aí eu vou complementar esse tema. Não existe prova de Jesus histórico. Tem razão. Sim. Não existe. Como também não tem prova de Lúcifer histórico. Sim. Não tem prova de Baal histórico, não tem prova de porra nenhuma histórico, né? É. Se você procurar prova histórica, meu... Então... Nem a própria história do Brasil você vai achar... É a mesma coisa que você falava de... Evidência histórica que... Porque era uma prova científica que existe o espírito. Ah, então a gente entra no quê? Naquilo que a gente já cansou de falar aqui muitas e muitas vezes. Em egrégora, né? Sim. Então é o seguinte, mesmo que você... Que não exista... É... Deus... Zog. Igual do desencanto que eu vi, tá ligado? Não exista. E você começa a cultuar esse Deus Og. E outras pessoas começam a cultuar esse Deus Og. Começam a dar energia pra esse Deus Og. Ele vai se tornar uma forma consciência. O símbolo, ele sempre existe. Ele vai existir. Independente se houve histórico ou não. O significado dele pra mente humana existe. Daquela força. Quantas guerras não foram feitas por causa de religião. Quantos avanços não foram feitos. Então você ignorar, falar... Não, isso aqui é um livro de ficção. Eu não quero saber dessa Bíblia. Você tá desatualizado. Porque tem muita coisa que de fato é histórica. Porque a própria da Constituição é baseada na Bíblia. Então você ignorar a Bíblia, você tá ignorando em muitos aspectos da lei. Tá? É certo, é errado. Isso é o que é. Então assim, você não pode ignorar... Ah, porque não tenho provas históricas que houve um Jesus histórico. Mas existe muita pessoa que acredita nisso. E elas vivem, se comportam como se isso fosse real. Isso acaba se tornando real pra elas. E afeta você. Igual você. Você teve seu contato com o Lúcifer. Sim. Certo? Porra. Pra você... É que prova que eu posso dar pra você. Mas pra você esse contato foi ou não foi verdadeiro e real? Foi. Mudou minha vida. Pra você mudou a minha vida. Transformou a minha vida. Porra. Quantas pessoas com esse mesmo contato com Cristo também não mudam? Sim, muda. Então assim, a gente for buscar história. For ficar lá cavando o chãozinho pra procurar isso. É, cada um vai brigar pela sua sardinha. Vai puxar a sardinha pro seu lado da fogueira e pronto. Entendeu? Sabe, é... Agora o mais importante é entender quem tem razão ou não. O que é histórico ou não. É, cada um vai brigar pela sua sardinha.